Bem, senhoras e senhores, hoje o vídeo não deu pra ser de PVP, mas a gente vai continuar aqui o nosso desafio aqui do Aurélio, nosso desafio mensal, porque só faltam 8 dias e a gente ainda tá no desafio 39, né? São 70, então falta coisa pra caramba, então vamos dar aquela última ruchadinha. As aulas, digamos assim, voltaram, então tá numa correria só e aí a gente tá se organizando, em breve a gente vai fazer a braba. Lembrando que a gente também tá pensando em jogar Dragon Ball Z, então se pá, quando lançar o jogo a gente vai testar pra ver se é bom, se for bom a gente vai trazer pro canal e aí eu quero saber o feedback de vocês, se vocês estão animados pro Dragon Ball Z se vocês acharam meio mais ou menos e tal, a gente vai trazer e aí a gente vai descobrir juntos se o jogo é bacana ou não. E aí pessoal, antes de trazer o vídeo pra vocês eu quero dar um recado do novo patrocinador aqui do canal, que é a GBG Mal e neste site aqui você vai poder comprar as chaves do Windows, do pacote Office e aí eu já vou dar a dica aqui que a gente tem um cupom exclusivo com 25% de desconto e a outra dica é que na compra do Windows 10 você pode atualizar ele gratuitamente pro Windows 11, beleza? Então ao clicar aqui no Windows 10 pra efetuar a compra é só você vir comprar agora e aí você vai colocar o nosso cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela, mas que é GVLB e aí quando você aplica o cupom de desconto você adquire os 25% de desconto, 27 reais a menos, totalizando 83 reais no Windows 10 Pro original beleza? Lembrando, essa aqui é uma chave OEM, ou seja, ela é vinculada à sua placa-mãe então caso você compre ela e ative o Windows no seu computador e você porventura troque a sua placa-mãe essa chave não vai mais funcionar. Após colocar o cupom de desconto você vai colocar aqui o e-mail que você quer receber a sua chave de ativação lembrando que a chave vai aparecer aqui no carrinho do site e também você vai receber por e-mail aí uma coisa muito importante, se você não sabe como ativar o Windows basta vir aqui no menu iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI aí você aperta Enter, vai aparecer a opção de Siona, você coloca sim vai aparecer essa tela aqui, aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail ou lá no site mesmo você vai conseguir ter acesso ao código coloque em avançar e aí você vem aqui ó, ativar e aí o seu Windows vai ser ativado lembrando que eu tô fazendo isso no nosso computador novo que a gente acabou de comprar aqui no canal e tá lá, o Windows está ativo e todas as cópias do Windows e tá aqui, produtozinho ativado já fizemos a ativação do novo Windows para o nosso novo computador, beleza? ah, e agora que o Windows está ativado, se a gente quiser é só atualizar para o Windows 11 mas no vídeo de hoje a gente vai começar com o nosso desafio 39 que é um Azi 4 estrelas, né? Azi 4 estrelas é bem forte, o Azi bate pra caramba, né? e diz o seguinte, né? início da parte do jogador invoca uma árvore de Ibandópolis, né? início da rodada e o oponente invoca a cópia efêmera do aliado mais forte que tiver morrido ou seja, bem forte bem forte mesmo e aí contra esse Azi aqui, rapaziada ó, eu acho que eu vou meter uma Jinx, pá? vou meter a Jinx aqui é... vou meter a Jinx aqui 4 estrelas do desafio, né? então chama Jinx a Jinx ela consegue lidar muito bem com os soldadinhos de área do Azi, né? então vamos de Jinx, né? vamos trarradar aqui tá, vamos fazer a Braba aqui agora só do seu vamos lá temos a Senna aqui que recupera a mana vou trocar aqui também a Jinx tá nível 30, né? então minha Jinx tá extremamente forte, né, cara? ó, a gente tem uma Lulu Patrulheira aqui não tá legal, não? apesar que esse cara aqui com... a cópia aqui tá bacana, hein? mas eu vou trocar, vai eu vou trocar temos uma Gwen mas as outras cartas já são legais vou trocar mais uma vez talvez seja a última hum... o Eze, o Eze tá... dá pra passar aqui ó, esse choque também é bacana contra o soldadinho de Azi, né? então vamos lá pra loja tentar comprar um... opa mais 3, mais 3 e custou 1 a mais? pô, pra mim não tem problema não, cara a gente tem que custar 1 a mais a gente tem o poder aqui de saquear reduzindo 2 do custo dela opa, a Gambiarra com 50% de chance de voltar pra uma custando 0 aí tá de brincadeira esse aqui pra a gente já comprar, né? aí tá de brincadeira, né? aí tá ruim demais, né? pronto, é isso a gente deixou a Jinx mais cara mas a gente tem o item que vai deixar ela mais barata quando pega saquear e a Jinx sempre pega saquear então vai ser bem bacana vamos lá, né? lembrando que a gente sempre compra campeão já tem a Jinx aqui ó, isso aqui eu vou tirar porque a gente tá com o poder de comprar eu vou manter o choque porque vacilar a gente... apesar que não é... não é o Azi agora vamos lá, a gente tem uma árvore aqui ó, comprou o Enze pá, comprou esse aqui a gente vai vir com o Aprendiz porque ele vai dar mana e se pá, a gente consegue dependendo do que a Gambiarra fizer e aqui a gente já consegue meter, ó a Gambiarra já tá um de custo vai criar outra... ah, não acredito, mano não acredito que... ah, tá de brincadeira esses caras, mano não deu pra gente... botar a gente... ah, apesar que só diminuiu em dois, né? o custo, acho que é isso é, a gente tem que ter botado dois saqueados pra... pra diminuir da outra forma, né? ó, vamos lá vamos meter o Bombardeiro, né? o Bombardeiro bate pra caramba o cara deu um pouco de sorte aí, hein? vou bater com tudo vou bater com tudo na próxima a gente tem um choque vai tá... que boa, né? ó, beleza na próxima vai ser poucas ideias a gente vai botar a Jinx, né? e aí provavelmente a gente já... já faça um letal aí, né? a gente tá com bastante carta e a árvore também dá bastante carta então provavelmente a gente vai queimar o cheiro de aviso aqui mas é isso, né? vamos lá, ó cara, criou... muita coisa aqui, hein? muita coisa, viu, queridão? mas se pá, eu me arrependi de ter deixado a Jinx esse preço aqui, hein? cara, não veio nada de... magia, hein? beleza estonteante e astúcia brilhante eu acho que a astúcia brilhante, né? doideira, hein? esse cara, vamos ver onde é que vai acertar pô, a gente não acerta um que preste, cara! eu não acredito que a gente tá tomando pressão pro filho aqui de Jinx, né? já acabou aí? cara, tomamos 11 de dano, cara ó, tudo isso porque a gente deixou a Jinx desse jeito, né? eu arrependi de ter deixado ela cara, né? porque ela só fica puxando 3 e tem a gambiarra não tem como a gente invocar ela por 3 manas, né? não tem como invocar por 3 manas assim, né? ó, o cara criou uma astúcia, pá vou meter a Jinx seca assim já tá, vamos embora ah, tá de brincadeira, mano eu, eu... ah, cara, tá de sacanagem olha isso aqui, mano olha esse jogo aqui, cara ah, pô, isso aqui é mentira, véi eu botei a Jinx, pô não tem condições, pô ah, não tem como não, pô eu botei a Jinx, pô ó, totalmente bugado aqui a parada, tá ligado? vou botar a culpa no mouse aqui, mas ah, tá de brincadeira, pô contra a bot a gente tá sofrendo assim, pô aí não tem como não tá ligado? pô, não dá não desse jeito, mano caraca, que surreal, véi meu Deus, um boliche, mano cara, que doideira, mano que doideira isso aqui mas ó, vamos lá, né? vamos lá, passou, passou pô, que falta faz a gambiarra, hein que falta faz a gambiarra, viu eu vou botar essa carta aqui a gente bota a Jinx por 3, mano ó, acaba com o boliche aí eu boto a Jinx por 3, mano a gente vence o jogo, né? mas cara, é, demorei demais a botar a Jinx aqui, pô nem parece que a gente tá jogando de Jinx Jinx é um campeão tão fácil, cara a gente simplesmente tá tá fazendo isso aqui, né, cara buideira, né, pô olha isso, pô olha a diferença quando o boneco entra, pô o boneco é bizarro, cara o boneco simplesmente é bizarro olha lá, não tem como cara, é muito dano, véi olha lá, meteu um fugitivo aqui ó, já perdeu o pombo, né só tem uma astuce na próxima a gente bate open e ganha o jogo, né mas é meio que isso é porque eu jurava que eu tinha botado dois desse item aqui que deixa a Jinx entrando de graça praticamente, né, mas mas é isso, tá de boa, tá de boa a gente só bate open agora e ganha, né mas o cara pegou uma vazante aqui ó, é porque eu achei que naquele turno a gente ia pegar mais nossa, mano, que azar a gente tá com essas gambiarras, hein tá trolando, hein acertou a gambiarra, mas é isso aqui acabou o jogo vamos contra o Azir, né a gente pegou a Jinx justamente porque ela é muito fácil de matar um soldadinho de areia, né se a gente pegar algumas gambiarras aí e elas resetarem, né o poder de ficar vindo custando zero aí a gente fez a braba, né então vamos lá, né vamos pra próxima a gente vai escolher mais um poder pra Jinx pra pra comprar ela fácil ó, já vou pegar essa aqui e comprar uma vai comprar uma aqui tanto faz pra gente pegar mais um item de campeão então sobre a pujada tá com bastante dano aí apesar de achar que quando Jinx entra o cara não tem muito bloco não, né mas é isso a gente tá jogando de Jinx porque chegou no momento que tem que tryhardar, sabe tem que tryhardar e senão não passa, né senão não passa ó, vou tentar gambiar porque a gente vai comprar outra e é meio que isso, né comprar pode ser até essa mesmo, né pessoal, beleza esse aqui é um dos melhores caras pra gente ter só que ele tava com item de já vindo a mão inicial, né então pelo mesmo, né mas já vai com a playlist só de ganhar essas duas manas aqui já é bem importante, né deu pro zero? deu tesoura dá ali outra aqui só pra garantir, né que cara, mas também os caras só faz no sufoco, né eu tomei esse um de dano, vai eu tomei esse um de dano eu tomo, tomo pode bater, pode bater tem um Azir não consegue não, né Azir? o Azir eu aprendi isso na aula lá, conclui um logista, hein bacana isso aqui, hein ele não, hein lá, o maluco vai rompar agora invoca a soldadinha de areia pô, isso aqui faz que de realidade ele não é rei não, cara aguardam lá embaixo o imperador comanda a terra obedece eu vou blocar esses caras mais fortes aqui pô, chatinho, né ó esse bate demais, hein vou deixar esses carinhas batendo aqui apesar de que a gente não consegue botar a gente dá faísca consegue sim usar a Jinx, né a gente consegue sim aí a Jinx limpa esse borde do cara dá um dano do caramba, né mas eu me arrependi de ter deixado a Jinx cinco manos eu me arrependi ó, vamos lá recarrega a mana de feitiço que é importante pra dar o super mega missus e já mete a Jinx aqui agora vai dar um dano do caramba, né vai limpar todo mundo aqui agora acabou o tempo a gente consegue dar os dois super mega missus da morte não sei se a gente vai ganhar o estilo de aviso aqui que vai ter espaço suficiente na mão, né mas se ganhar aí acabou-se, né ó lá a Jinx até que Macar tá comprando opa ó, agora por esse ponto aqui foi bom a gente ter ter mantido a nossa Jinx, né ó lá toma um super mega missus já já limpa esses soldados aí porque ó, se a Jinx estivesse frágil ela já ia de base agora, né ela já ia de base agora, né vamo lá se pá dá pra dar um letal brabo aqui já já, hein mas pra trás que bate na próxima a gente limpa qualquer coisa que ele botar qualquer coisa que ele vier a bater a gente ó, limpada aqui o deserto ao meu lado o deserto ao meu lado deixa eu ver se tá certo ah, tá de sacanagem só flipão nasce é isso mas o cara acabou o gás acabou o gás, né o cara é melhor ter batido ter dado o pulo no soldadinho, né é melhor ó, o exe é bacana dá ele aqui já dá ele outro pulpo, né porque dá pra brincar não, né dá pra brincar não é isso a próxima gente só bate o open, né e faz a braba é isso que você pôs com as ideias senhoras e senhores a gente tá falando aí de nada mais nada menos do que um as de super bolado, né então 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 era um as de quatro estrelas então o cara era bruto então a gente tem que pra dar também com o melhor que a gente tem o melhor que a gente tem é a Jinx na verdade é o Aurelion, né o Aurelion tá três estrelas só ainda falta a quarta mas o melhor que a gente tem é a Jinx por enquanto não, o Aurelion o Aurelion mas mas é isso a Jinx é o segundo é o segundo melhor campeão ó, senhoras e senhores então vamos lá agora pro desafio 40, né desafio esse que vale aqui três pérolas cósmicas, né desafio é contra o Draven tem um mini-chefe que é a Kai'Sa apesar de a gente ter um bônus com o Shurima a gente não tem campeão bom com o Shurima e é bem chatinho porque ele fica todo ano a galera aqui então é bem chato cara, esse desafio aqui é, a gente vai tentar é, ganhar com algum campeão que que dê pra pra tankar isso aqui, né porque não é fácil a gente o cara tem blocos caramba e aí o campeão que eu vou escolher vai ser o Darius, né o Darius ele coloca unidades muito grandes e tal vai forçar o cara a blocar porque não pode deixar essa Kai'Sa acumular unidade, né porque se acumular é bizarro, né vamos de Darius aqui tentar pegar alguns campeões interessantes ó, temos o Echo ei, Echo com ataque livre eu acho que vale a pena, hein eu gostei do Echo, hein prender aqui a Kai'Sa e tal ei, mas eu acho que eu vou pegar o Echo cara, ataque livre ele bate ele vai ganhar mais um monte de ataque com o Darius vamos pegar o Echo, vai pegar o Echo vamos pegar um item aqui na loja vamos tentar pegar algo que seja útil ao me invocar invoca uma cópia minha Fembra não é nada mal, hein pra itens aqui um turbilhão na mão menos um de mana pode ser isso aqui pra dar uma segurada, né vou trocar deixa eu ver aqui opa, mais quatro de dano e isso aqui não é nada mal também, hein ó, início da rodada de mais mana eu vou pegar esse aqui mais mana pode ser de botar o Darius rápido, né ó, isso aqui pra comprar no início pra gente mobilizar de Darius e eu vou pegar esse Minion de Mark aqui, pô mais quatro de dano o cara dá seis e oito no nexo será que é isso? se for, meu irmão vamos esbagaçar o cara agora, né vamos lá, né lembrando que o Darius aqui toda vez que a gente bota unidade com cinco mais ela golpeia parece, né então é uma máquina de remoção Darius, né ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui nunca mais joguei de Darius ah, não esse aqui é só de mobilizar, né ele tem quando a gente pega e tal a gente tá com Darius aqui que dá duas porradas no nexo, né então o nosso objetivo aqui é secar a vida do cara pro Darius já chegar culpado e bagaçar, né vamos ver se a gente vai conseguir ó, temos o Echo vai ser muito interessante o Echo quando a gente olha lá tipo, aqui aqui é poucas ideias tá ligado esse cara não pode ter unidades mano no campo não pode ter unidades olha o tamanho da Kaisa velho bizarro Kaisa é gigantesca ó, vamos lá aqui no Tuno quatro caras tem botado a Kaisa já, né aí é doideira mano ó, isso aqui não é nada mal ela meteu uma discípula carmezinha já ganhei aí mais quatro de ataque sobrepujar cara, eu vou botar pra bater porque se ele blocar com isso aqui essa infeliz aqui tem ataque rápido cara é muito difícil de lidar mano difícil de lidar ó, nessa aqui agora dá pra botar dois granadeiros pra blocar ó, não dá pra nem pra botar o Eco tá ligado sei o que eles são sei como destruí-los o Eco a gente pode botar na 5 deixa eu ver se o cara vamos lá, né cara isso é bizarra mano pô, pegou sobrepujar o cara que sacanagem isso aqui, mano ela vai estular aqui, ok, né pronto, vamos fazer isso aqui pra dar uma pecada na vida da Kaisa e na próxima a gente vem de Eco com ataque livre o Eco ele vai estar com 8 de ataque e sobrepujar, né então talvez a gente consiga bater duas vezes ó, agora agora tu vem agora tu vem na hora de rampar e a ideia de fazer isso com o Eco é o Darius entrar upado ó, 15 ou menos o Darius já vai entrar upado aqui já oxe o Darius agora ganhou o jogo né agora é só e na moral a gente agora pode vir com isso aqui pra dar ele na Kaisa, né só que eu fico vivo se o cara desenvolver, né a gente só precisa botar o Darius que ganha o jogo mano é só desenvolver cara pelo amor de Deus você não vai dar open o boss não pode dar open ae ae pô ae pô ae pô o Darius flipado olha isso olha porque a gente deixa o Darius metendo duas lapadas no Nexus tá ligado olha porque a gente faz isso toma toma meu amigo que alívio cara que pressão foi essa mano ei Kaisa é bizarro eu acho que eu nunca tenho jogado contra Kaisa e meu amigo é bizarro cara que forte mano não dá pra deixar o cara fazer bot e o bot ainda é inteligente que ele não fica blocando com qualquer coisa cara ele não bloca ei pera aí é com patrulheira pra gente mobilizar tá maluco tudo bem que o Oxi tudo bem que o Darius aqui tá cacetando aqui mas o Echo com patrulheira agora pô doido na 4 o Echo Oxi eu vou jogar agora pro Echo pô tá doido apesar que o Darius bagasse tudo tal mas o Darius é leite do leite game aí lembrando que a gente tá nível 20 então a gente sempre vai comprar o campeão né na uma inicial mas vamos jogar pro Echo pô tá maluco aqui o Echo agora ele entra na 4 bagaçando ó a gente tem o ramp aqui agora eu vou atrás do Echo vou atrás do Echo aqui agora porque não é brincadeira ó lá chegou o Echo vamos tentar comprar o Darius agora com o nosso pá é passivo agora sim aí a parada agora é o seguinte a gente vem com o bombardeiro se pá a gente nem bate dependendo do que ele botar aqui ó eu nem bato porque eu não vou bater porque na próxima a gente vem com o Echo com o putasco com 10 de ataque mobilizando graças à rampada que o bombardeiro deu e aí meu amigo o Echo com o patuleiro mobilizando vai acabar com o cara aqui agora isso é que se paga um jogo eita agora aqui lascou essa aqui agora me quebrou ó a trifarena aqui agora ei na moralzinha ei na moral aqui não se faz não rapaziada isso aqui não se faz de jeito nenhum mano ó de fato causa 8 de dano no Nectar pô tá maluco muito dano e a gente tem que limpar esse cara de alguma forma aqui pô não tem como cara aquela trifarena acabou com o jogo acabou com o jogo não deixou a gente pô mano que estraga prazer do cara hein ó vou vir com o porinho pegando o desafio porque eu preciso matar esse cara aqui pô o único reino nas mãos do granadeiro o cara vai mobilizar vou meter dois granadeiros desse aqui fé né pra bater o pior que o problema do cara ter batido pô ataque duplo velho o cara tem ataque duplo cara e o problema é que se eu deixar o cara ele pode upar aqui mano ei meu Deus cara como é possível isso pô não tem como preparem suas apostas os caras são muito bons pô a gente pode matar o Draven e tal na próxima a gente tem três blocos não a gente tem dois blocos né porque que evoca né vou botar o Darius agora o Darius tá muito pequeno ele tá com oito de ataque tá a gente só tem dois blocos se ele bater aqui eu bloco um bloco outro quatro cinco seis tá vivo se der o dois por um deixa eu dar uma olhada aqui agora não tá vivo mais não cara o pior que perdemos aqui agora muito caro isso aqui a gente faz isso daqui dá oito de dano no cara só que quando ele bater ele mistura um eu bloco uns dois de cinco tomo sete oito nove meu Deus perdi o jogo se eu boto uma unidade a mais não adianta muita coisa né olha isso mano o bot mobiliza demais tá maluco deixa eu dar uma olhada em você não fui eu cara não tenho medo da morte tem certeza disso meu amigo opa peremão da morte calma aí causa dois de dano cara dois de dano não dá pra matar ninguém grande caraca tudo por conta daquela trifariana que matou o eco você tá doido aí não tem como né que bote bom mano tá ficando difícil rapaziada eu tô jogando com campeão jogando de Darius nível 20 3 estrelas e o bagulho tá doido a gente não tem com a trifariana cara a gente não tem com a trifariana a gente tem outra vida e aí vamos lá só que agora a gente só tem 17 de vida velho vai curar dois esse par meu amigo o bot batendo na 3 e o cara e ainda sendo bom daquele jeito né aí despagaçou com a gente olha lá o bot batendo na 3 isso eu vou tirar esse aqui vou manter um bombardeiro pra tentar rampar mão da morte pode ser útil pra trifariana né mão da morte é útil pra trifariana vamos guardar pra ela amassar eu não vou desenvolver nada porque quando ele bate estuna beleza agora aqui vai ser o seguinte a gente vai botar o bombardeiro a gente vai na próxima tudo bem que é turno de ataque nosso mas eu vou botar pra esse eco bater duas vezes com 10 de dano pô tá maluco é eco neles esse eco aqui vai botar pra esbagaçar agora agora a gente vai botar pra ganhar agora né toma esse eco aí segura segura o eco aí 10 4 com sobrepujar virou um aqui aí bota pra bater de novo ele vai ter que blocar eita a gente mobiliza porque a gente bateu com 15 de ataque meu amigo é verdade nem lembrava aqui é tanta pressão senhoras e senhoras é tanta pressão aqui que eu nem lembrava dessa mobilizada porque eu não tava conseguindo juntar 10 de ataque tá ligado não tava mais olha o que o eco fez pô aí tá maluco pô olha sozinho o maluco quase ganhou o jogo e agora aqui balanceou agora que balanceou esse eco aqui a gente vai matar essa tripariana antes que seja tarde aqui que belo dia pra um desafio cara acho que eu vou esperar o que ele vai fazer pronto agora que ele já desenvolveu tudo a gente pode atordoar esse cara e dar ele nesse cara aqui e aí quando ele bater quando ele bater a gente tanca e na próxima é o app neles né e aí a gente não tem o Darius aqui mas a gente tem fé olha lá tomamos três eita cara é verdade eu tenho que ter estunado era o Draven mano ele tem ataque dupla e na moral se eu perco aqui agora porque eu esqueci desse detalhe que o Draven ganha ataque duplo aí eu ia ficar muito triste agora porque meu amigo vamos lá bate duas vezes menino eco bora lá dez vai tankar vai ser a conta do eco aqui o deck é de dados a gente vai ganhar com eco esse eco balanceado aqui tá lá easy game que fala easy game né bot meu meu de céu olha isso se não fosse esse eco batendo aí duzentas vezes aí a gente não tinha ganho ei namora tá muito difícil hein ei sério mesmo vou ter que botar os bonecos tudo nível 30 aqui tudo três estrelas porque senão não dá não pra fechar cara comenta aí já se você tá conseguindo fechar o desafio mensal ou se tu já parou no desafio antes aqui e meu amigo tá difícil tá difícil ó agora é contra MF né e o poder dela é o que cada rodada primeira carta de Demacia custou menos e aí a gente vai invocar o Garenzão hein a gente vai invocar o Garenzão porque nosso Garen ele é bem forte bem parrudo nada de Vane tá muito fraca vamos de Garen ó então vamos lá o Garen é um dos campeões mais fortes que eu tenho né tá três estrelas nível 18 e ele é um campeão extremamente forte mesmo o Garen é parrudo hein o Garen é parrudo não brinca de serviço não hein ó e vou pegar esse aqui ó o cara Jarvan Demacia também então tá tudo barato itens de campeão vou pegar aqui mais um pro Garen né comprando uma carta ó é bom é desafio assim cara que é meio que opa menos três de custo perfeito hein aí o golpe vai cantar né a MF ela bate bastante com os tirinhos dela né são duas vezes ele tem essa habilidade chata que fica deixando um barra um né a habilidade da Lulu porém nossa é muito forte o Garen ficar sempre dando mais dois mais dois quando a galera sobrevive a dano né muito forte muito forte ó esse carinha aqui dá mais dois mais dois é um aliado é bem interessante por duas manas hein ó lá todo mundo baratíssimo baratíssimo o Garenzão logo logo entra também a unidade vem aqui eu acho que agora não vou blocar não né vou blocar não na próxima a gente tenta até a Braba que dá um combate nesse MF fazer alguma coisa aí porque depois a gente vê com o Garen né depois a gente vê com o Garen eita mano esqueci que vira essa paradinha aqui velho ah mas vamos lá vamos botar pra a parte do TMI afinal não vou fazer nada adicional vou passar e manter duas manas na próxima a gente tem Garen agora que o cara gastou MF a gente vem com isso aqui aí tá bom a gente faz isso e depois bate porque as nossas unidades vão crescer demais né toda vez que golpeia olha como fica e agora a gente bate de novo elas vão crescer mais e mais e é isso agora já começou a dar uma balanceada as nossas unidades aqui estão parrudas mesmo o cara tendo dado essa nerfada aqui na próxima a gente mete o Garen o Garen que tá com o item de golpear o inimigo mais fraco então se ele bota um MF esse aqui já vai de base opa virou um 10-8 né e agora voltou a ser um barra 1 e para o MF a gente vai de Garen bifando a galera aí já dando um pisco tapa na outra lá o nosso Garen a gente não consegue ah eu troco aqui a gente não consegue botar duas heliques raras né então a gente meteu sobrepujar porque o Garen ele fica grande o Garen ele cresce bastante a gente optou por isso daqui e ele golpeando ele praticamente upa né esse item da Lulu aqui é troll hein mano o item da Lulu é troll demais vamos proteger esse cara aqui a memória pode ser bacana a gente vai bater o Garen na próxima a gente já vai mobilizar né infinito aí tudo mesmo aqui tá de boa ela blocou o que sabe o bot né pra não perder a unidade na próxima a gente é simplesmente vai mobilizar e aí eu acho que a gente encaminha o jogo né o Javan já tá flipado isso aí a gente já dá um combate com o Garen mesmo né aqui é poucas ideias aqui é poucas ideias mano o MF já acabou o gás é isso olha como é bom esses desafios que são diretos né o papo e puff aí no instante acaba porque cara quando a gente tá os outros desafios total ou os outros desafios aí vai tá guardando muito aí ele é doido ó lá mobilizou já ó já dá uma puxadazinha e sobrepujar então já vai dar um danozinho também no cara poderia ter dado o combate antes de puxar esse papo ele já ganha mais duas mais duas com o outro e bater um pouco mais mas tá bom deixa eu ver se ele vai bater puxando alguém vamos dar o combate assim com o Garen aqui né o Garen que tá ficando extremamente gigante aqui lembrando que nosso Garen tem sobrepujar né aí deixa o cara blocar hein ó lá 19 de vida quase deu 1 real de dano aí próximo é só bater open a gente ganha o jogo né é isso o Garen deu bom o Garen deu bom ó olha a diferença quando a gente tem um campeão bom quando você tem esse bônus aqui da primeira carta custar menos sabe faz diferença demais isso demais demais por isso que é muito importante upar os campeões porque se você tiver só campeão nível 30 vai ter 40 de vida vai ter mais chances se caso não consiga vencer as unidades vão estar quebradas você sempre vai comprar o campeão na mão inicial então isso tudo ajuda muito ó agora é só a gente vai contra a Catelyn né 3 estrelas também e o seguinte a unidade do jogador tem mais 2 mais 2 fim da rodada causa 2 de dano a todas as unidades início da parte da transforma em isso daqui pô isso é que é chato mano isso é que é chato cara ó lá lembrando que eu não vou nem olhar campeão 2 estrelas aqui né o cara tá limpando tudo eu acho que eu vou de vai vai vou bucho e tal tem que sair a trox a trox tem regen né é porque isso aqui de silenciar na rodada ó silenciar a gente tem arma né então as cartas de a trox tem arma aqui tudo bem que ele vai dar uma limpadazinha aí mas eu vou pegar uma trox pra testar a trox tá nível 20 né a gente vai comprar o campeão vamos tentar pegar algum invoque coisas mais baratas ó sobre os férias imortal mas aí essa lulu aqui tá boa hein a gente tá comprando ela na mão inicial tem a jovem bruxa que tem compra de carta vou pegar ela por conta disso aí ó o jovem bruxa ele tem épico me copie nos mesmos alvos quando fecha uma carta em na rodada dos animais custo em 1 compra 2 feiti é contra a Kay tem aqui uma hum esse aqui de buffar dois aliados se criar uma carta do imperador pode ser o GG né no RNG GG vou trocar vou trocar deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante opa isso aqui pode ser aí isso aqui pode ser muito bom porque a gente tá tomando dois de dano sempre me copie nos mesmos alvos hum interessante né mas vamos lá vamos tentar pegar outra coisa boa menos hoje custo dá pra rampar bem hein aqui aí eu vou talvez pegar isso aqui pra rampar o cara é uma catering né ah não esse aqui compra carta né cara eu acho que vale a pena mesmo a gravetinha ele pode entrar de graça compra um campeão pô compra um campeão é sempre bem-vindo né o seguidor da minha região não deixa de ser uma unidadezinha e a gente dá vou pegar isso aqui também a gente tá cagando o deck mas como é a trox a gente compra muito fácil o campeão né ó isso aqui invoca o campeão com o meu custo pô tá compra o campeão e a gente se drena ainda não vai faltar a trox né vou pegar isso aqui de comprar o invoca o campeão do custo ainda vou escolher a carta que eu vou comprar fazer alguma coisa aqui comprei uma pô é isso é isso aqui pô vamos lá vamos lá vamos lá vamos pegar aqui agora então meu atrox já golpeou no nex o inimigo mais fraco né é um ataque rapidinho no menino atrox lembrando que a lulua a gente já vai comprar na mão inicial aí o atrox como a gente tá nível 20 a gente compra o campeão e qualquer coisa depois de meter alguns darkins a gente também sempre compra né sempre compra só relembrar aqui o nosso menino atrox que a memória do lgames não tá tão boa não né a gente faz aqui quando um aliado equipado golpear dois em dois custam uma carta aleatória da mão ah verdade verdade então a gente tem que ter armas aqui vamos lá vamos montar o atrox vamos montar essa arte muito temporal que a gente pode colocar a unidade e tal aqui é bom que tá comprando uma carta também comprou outra atrox comprou a lulu já a gente vai ganhar umas armazinhas aqui ó vou fazer isso aqui a gente vai meter dois danos na Kate e vai invocar uma unidade né eu vou blocar eu quero manter a minha vida aqui quero manter a minha vida aqui a gente consegue fazer aqui ó porque a labata a gente não consegue botar né cara eu troco a minha esse bicho pela Kate eu troco vai entregar entregou eu não esperava não que o bot ia aceitar essa troca ó mas lembrando o atrox ele ele vem curando tudo né a gente só precisa ir segurando aqui segurando o jogo atrox vai vir bravo ele vai vir brok ó mete a luluzinha aí ah todo mundo ganha mais duas e mais duas é verdade tem que lembrar desse detalhe agora a gente mete o leque aqui ó pra invocar um dragonite se pá depois aí agora a gente vai entrar de atrox né eita não entra não ainda que tá assim ei ah tá de brincar ei agora aqui isso aqui é um roubo mano ah tá de sacanar isso aqui mano ah eu tô me sentindo roubado agora vou pegar o elixir de ferro aqui pra dar vida pra esses caras aqui porque não tem como cara ei na moral agora eu me senti eu me senti roubado agora me senti mano a diana com arma aqui vai reduzir bastante o dano das puxa das cartas no deck aqui né e tal pô essa diana aqui pô eu tenho tanto medo aqui que eu vou dar um elixir de ferro aqui só pra e eu vou manter esse outro elixir aqui né pra gente não perder vida nessa rodada e vai saber a quantidade de bombas que a gente tá comprando aqui você tá maluco vou botar pra comprar campeão ainda não porque a gente já tem um atrox né ó na próxima a gente entra de atrox a gente vai macetar dois aqui uma bomba só na verdade vai macetar o nex também né vamos lá como o atrox tem arma esses itens de golpear é muito forte ele sai reduzindo muito o custo das cartas no deck na mão quer dizer olha a minha diana já tá cansadinha aqui hein meu deus não criou não ele tem que abater né temos que usar artimanhas pra curar né a vida da diana né artimanhas aqui pô aqui agora pra matar um motoqueiro né essa motoqueira tá de sacanagem pô fica botando bomba de clarão no meu deck os dois bateram já tá reduzindo em dois o custo das cartas daqui a pouco o atrox dupla o bagulho fica doido tudo bem que a gente agora perdeu a diana e o atrox foi quase também viu também que tem regen aqui então vai ficar triste agora hein e aí e aí e aí e aí e aí dá pra botar esse aqui por sete manos acho que é bacana hein sete manos aqui bacana demais vou pete uma arma nessa daqui é a gente tem dois aliados armados dois aliados armados batendo que vai reduzir muito o custo tanto pra opar o atrox quanto as outras cartas aqui né ó zero um cinco né bacaninha demais é isso né por enquanto tá tranquilo aqui por enquanto eu acho que agora tá tudo sob controle o atrox vai fazer a brabola esse era o problema de dessa parada da lulu aí né é só imaginar que eu construo ó vamos pôr o menino atrox né a gente já vai transformar esse seguidor num bicho bizarro e aí agora vai tá tudo barato né tudo barato e aí eu acho que acabou o jogo né meu deus véi olha esse cara aqui pô tá de brincadeira vamos salvar isso aqui pra ele se transformar né nossa vou os três de atrox ainda bem né senão ia ter que gastar a lixa de ferro lá vai ser transformada na próxima a gente se tá ganhando cometei isso aqui porque qualquer coisa a gente media alabarda né ó mais uma arma lembrando que as armas estão entrando quase de graça aqui por conta do tá três o taroshi né e aí e aí você tá mostrando entrando praticamente de graça por conta do atrox esses seguidores aqui nossa cara por conta que foi transformado meu amigo aí quebrasse aí e aí agora aí aí por essa eu não esperava não isso aí foi quebrado isso aí é isso olá troquezinho passando o carro e opa peraí aí aqui não apesar que deu pra ganhar mas eu vou dar um desse aqui só pra dar um de consciência e nem nem criou outro né pra gente salvar outra carta lá né mas tá lá conseguiu aqui a vitória com o nosso menino atrox atrox ele pra um campeão que não bota tanta pressão atrox é viável atrox é viável é um bom campeão nossa nível 20 deu pra segurar bem aqui deu pra segurar ó pra finalizar o vídeo de hoje vamos contra o TK né 43 ele tá sozinho então por isso que a gente vai aqui diz o seguinte quando o jogador joga um feitiço ele recarrega um de mana de feitiço né tem isso aqui ó quando um aliado golpear quando um aliado golpear demajoso majorizar ele esse é o poder do TK e é isso isso aqui seria bom pra Lissim tá só que Lissim a gente não tem mais só que eu acho que eu vou vim de Veigar hein vim de Veigar aqui a gente vai querer ter mana pra usar um monte de escuridão então vou tentar ganhar de Veigar aqui Veigar é um campeão muito forte se a gente conseguir deixar essa escuridão dando bastante dano né vamos lá tentar pegar um campeão que combine com ele o pior que eu vou pegar a Morgana é só pra deixar os caras presos pra não bater né item de campeão sempre a gente vai pegar vamos focar no Veigar claro né tudo bem que a Morgana tá com esse item aqui deixa ela barata mas vamos pegar esse item e deixar imortal agora balde feitiços aqui é interessante pro menino Veiga e a gente só pode pegar um né eu vou pegar esse aqui de comprar um campeão tá maluco tá maluco a gente tá de Veiga vocês estão ligados a gente geralmente não compra Veiga não e agora e agora e agora é mais uma possibilidade de comprar tudo bem que tem Morgana mas o foco é comprar o menino Veiga né pra ficar dando escuridão até o talo ó lembrando que eu botei o item de embaralhar mais Veiga no deck então a gente tem mais Veigazinho aqui no deck né ó dependendo a gente já vai meter o catalisador ó compramos o Home compramos o Home aí já vai meter um catalisador aqui é pra ele aumentar o dano da escuridão né ó aí assim aí gostoso demais ó 3 de dano agora e a gente vai ganhar outra escuridão por 0 mano isso vai ser maravilhoso já são 6 opa outro cabeção ei se o TK comeu o cabeção acho que eu vou boboca aqui pô tá maluco ó 4 8 tá doida vamos lá é isso deixa aí deixa aí na próxima vamos ver ó vai comer aí isso aqui vai pra 5 será que ele tá golpeando né pronto eu vou esperar ele comer primeiro aí vamos ver se aqui vai pra 5 acho que vai pra 5 aqui ele golpeia ó toma a comida é uma golpeada é uma golpeada toma só uma já liga tchau TK aí meu cabeção errado né aí aí deu ruim pra ti eu vim pra ti ó o Veigar eu botei esse item de botar mais cópias dele no deck porque rapaziada às vezes é a mulher doida às vezes aí pra comprar o menino Veigar hein vou botar pra comprar outro campeão aqui ó o Veigar vai upar na próxima provavelmente ó dá pra aprisionar alguém né dar grilhão agora já tá tranquilo a gente já matou o TK eu acho que tá safe né outro motivo que eu acho que tá tranquilo é a Escuridão dando 6 de dano agora por conta que o Veiga tem esse item aqui da magia né a gente elimina o o TK já ouve o Veiga né e aí agora agora desbalanceou cabeção vai bater a Escuridão vai estar dando 7 de dano a gente vai gerar duas Escuridões na próxima e esse item de toda vez que a gente usar uma magia recargar a mana muito forte pra o Veiga hein muito forte muito forte até pra no final a gente detonou o cara dando dano na cara né na verdade a gente nem ganhou né vamos botar pra prender o brilhão aí o Vitor vai bater então se vai bater então toma aí bota o cabeção pra blocar né porque vocês estão ligados que tá ligado que aí né Cibara tá aumentando o dano da Escuridão vamos lá esperar bater mais um aqui agora tá dando 11 de dano né Escuridão o pessoal que ele vai fazer dependendo do que ele fizer a gente vê se dá na cara ou não então o Jack é na cara assim senta aqui a gente não veio com nada que cria escuridão né mas mas deu tudo certo rapaz deu tudo certo aqui foi relativamente fácil aqui agora com o Veiga mesmo ele tá no seu nível 13 conseguiu comprar o campeão conseguiu comprar também o cabeção né nossa o cara curou quase a gente não outra meu Deus outra sacanagem mano a gente vai ser obrigado a blocar com o cabeção e curar olha lá o cara tá um fire aqui hein dois de dano súbito assim na cara aí é balanceado é balanceado tá lá senhoras e senhores a gente conseguiu mais uma vitória finalizando mais um desafio dessa vez de Veiga deu tudo certo é cara não tá ei não tá brincadeira não sério mesmo eu nunca tenho chegado aqui tão longe né a gente nunca foi jogar com muitos campeões tá jogando agora inclusive eu tô até com um cofre mais 3 diga aí faz tempo que a gente não tem isso e meu amigo ei tá muito difícil cara quero mesmo tá muito difícil é porque eu tô cortando aqui o meu vídeo já tá ficando gigante mas de vez em outra eu tô tentando ganhar com campeões 2 estrelas e não tá dando mais não véi tudo bem que meus campeões 2 ó pegamos o nível 14 né importante o par tudo bem que meus campeões 2 estrelas eles estão todos tipo afundados tá ligado nível 5 6 7 tal tudo bem que aí é complicado ganhar assim também né mas cara aqui tá difícil tá hein tá difícil demais com eles tá impossível ter que ganhar só com campeões 3 estrelas e olha lá ó